Seu Ademir tem uma lan house e ele sabe, mais do que todo mundo, como a internet é importante. É, vem aqui abrir rede social, fazer trabalho escolar, né, abrir e-mail, enviar e-mail, currículo, né, e sem internet não dá. Mas na última quinta-feira surgiu um assunto polêmico. O ministro de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, disse que o governo e a Anatel estão discutindo a possibilidade de limitar os planos de internet fixa. Seu Ademir não quer nem imaginar o que vai acontecer se isso sair mesmo do papel. Ninguém sobrevive hoje sem a internet. Se limitar vai ficar difícil. Esse especialista em tecnologia da informação acredita que essa também seja uma manobra de algumas empresas que estariam perdendo o mercado. Ao meu ver é um lobby das grandes operadoras, principalmente no cunho econômico, que eles estão perdendo o mercado, principalmente nas questões de assinatura de TV paga e estão perdendo receita. Ele fez algumas contas também que mostram como seria a realidade do consumo limitado. Nós temos o perfil conservador, o moderado e um perfil um pouquinho mais arrojado, consumista. O conservador é aquele que você vai acessar uma hora só de filme via internet, você vai acessar a internet, pesquisas de internet sites e sua rede social aí utilizando como base uma pesquisa do Ibope de 2015 sobre conectividade, que fala que o brasileiro utiliza a internet mais ou menos 5 horas por dia, dando um total de 120 horas de internet no mês. Um conservador com pouco uso de acesso à internet, ele conseguiria num plano de até 50 gigas mês ter seu acesso sem nenhum grande problema. A questão é que os grandes consumistas, quando você utiliza bastante, dentro dessas 5 horas, você utiliza 2 horas de internet no filme, de melhor resolução, 4K, você utiliza acessos a redes sociais, você acessa música online, jogos e tudo mais, o seu consumo tende a ser muito elevado. E aí no final do mês o seu plano vai acabar em 5 dias, que você tem um consumo mais ou menos de uns 500 gigas e aí você não tem no mercado nenhum plano que vai coincidir com esse consumo. O governo desmentiu o ministro Gilberto Kassab e garantiu internet sem limite. Bom, diante desse impasse, né, é esperar para ver. Tomara que essa ideia do governo aí não vai para frente, né, que fique do jeito que está, né, que nós necessitamos da internet mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.